Música Doge, Angela acelera, ele solta no meio pra David Outra Música Tomou a pegada do Doge ali Espanou o taco, agora o Canu Vem outra vez o Santos, bola pra Lucas Já tirou o Vitor Hugo, fez o passe Pro David, David dominou, bateu pro gol Na trave Mas pra fazer o corte do Camacho Lucas Lima estica essa bola, um palão pro David Nas costas do David Duarte, está sozinho Camisa 36 do Peixe, é obrigado a esperar Lucas Lima bateu pro gol Defendeu Marcos Felipe, Medoce, cruzamento David David Gol do Santos David Duarte se atrapalhou todo com a bola Vem o David, ele contra o Vitor Hugo David pra lá, pra cá, tirou o Vitor Hugo pra dançar Bebe Música Todos nós conhecemos que gosta desse enfrentamento Do um contra um 117 jogos como profissional, quatro gols do Angela Sete jogos como profissional, quatro gols do Angela Que bolão do Luga Pra lá, pra cá, passou, pediu, recebeu Lucas Lima, cruzamento pro David Defendeu Marcos Felipe, Angelo Música 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 Música